Boa tarde a todas as pessoas, sejam bem-vindas. Estamos aqui abrindo na tarde de hoje mais um Papo Coreográfico. O Papo Coreográfico é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Uberlândia e no dia de hoje estamos recebendo aqui Wagner Schwarz, carioca de Volta Redonda, hoje reside nas cidades de São Paulo e Paris. Teve uma significativa passagem por Uberlândia, onde iniciou-se na experiência do movimento em paralelo a uma formação em letras pela Universidade Federal de Uberlândia. Aqui desenvolveu-se como dançarino e criador, produzindo trabalhos contemporâneos que emanam da dança e da literatura. Nutrido e apoiado pela comunidade uberlandense de profissionais da prática e do ensino da dança, encontrou neste lugar o seu solo fértil de aprendizado e experimentações. Além disso, a cidade lhe deu campo propício ao encontro e diálogo com tantos outros artistas e críticos de arte circundantes dos festivais da cidade e cercanias. Inicia seus primeiros trabalhos criativos solo nos anos 2000, a partir dos quais projeta-se como profissional da dança. A princípio, pelo rumo de tal cultural dança, sendo este um importante portal para sua carreira artística, tanto no Brasil como no exterior. Após a fundação do Grupo Maria do Silêncio em Uberlândia, cuja poética corpo literária se fez marcar por um espanto de beleza e encantamento, adentrando o campo da arte, seguiu desenvolvendo outros trabalhos com performance, arte conceitual, teatro, cinema, recebeu, dentre tantos outros, o prêmio APCA 2012 de Melhor Projeto Artístico por Piranha. Foi curador da 10ª Bienal Sesc de Dança, colaborador internacional do Festival Contemporâneo de Dança em São Paulo e artista residente do Festival do Teatro de Curitiba, angariando ao longo dos anos parcerias com grandes nomes da arte em âmbito internacional. Desde o ano 2017, após se tornar o alvo central de um dos mais polêmicos casos de linchamento virtual, torna-se ao mesmo tempo o protagonista deflagrador dos mundos de luz e sombra no Brasil e abre as discussões cruciais em relação ao corpo no coletivo, aceitos e preconceitos deliberados. Foi aos poucos, integrando-se a novos projetos no Brasil e no exterior, sendo hoje uma personalidade que circunda por diferentes países, levando não só uma proposta de movimento, mas o movimento como um ponto de reflexão e cidadania. Escreveu livros e cenas que nos permitem questionar a conduta humana em sociedade e nos aprofundar na arte de conviver no mundo em que habitamos hoje. Uau, hein, Wagner? Seja bem-vindo! Muito obrigado! Obrigado por esse resumão aí. Fico até feliz, assim, de escutar. Eu nem presto muita atenção nas coisas que às vezes eu vou fazendo e de repente deu isso tudo. O interessante é que a gente aqui de Uberlândia gosta de revisitar essas memórias em que você contribuiu tanto com o crescimento da nossa arte local, com o seu trabalho solo, com o seu trabalho de grupo. E vice-versa, não é só... Eu não me sinto só contribuidora, eu me sinto também aquele que foi contribuído, recebeu contribuição de artistas, de locais, das programações sobre arte que eram feitas locais e que eram feitas em Uberlândia, desse movimento que era criado por mediadores, né? Pessoas que faziam Uberlândia acontecer de alguma forma. E é uma cidade tão rica, né? Foi muito bom que eu tive aí, que eu estava aí num momento em que essa força criativa era muito grande. Muito pulsante. Só que eu não estou mais aí. Mas, assim, naquela época, digamos que a gente era os agentes, assim. Mas não só, a gente recebia também muitos... Muitos. ...que eram anteriores à nossa época. Então, eu vou te convidar para fazer essa retrospectiva. Desde que você saiu da sua cidade de origem e veio para Uberlândia, como que você começou a história aqui na cidade, a sua história com a dança, até os dias de hoje, assim, se você puder fazer uma linha do tempo para a gente te conhecer melhor. Depois a gente parte para um bate-papo. Eu nasci em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Eu sou fluminense, é o que chamam as pessoas que nascem em Volta Redonda. E vivi nessa cidade, acredito que até os 17, 18 anos. Eu cheguei em Uberlândia em 93. Então, é um pouco mais. Então, eu... 93, eu sou de 72. Bom, 20 anos. Eu tinha 20 anos quando eu cheguei em Uberlândia. E eu fiquei até 2003. E eu cheguei ainda sem saber o que eu ia fazer. Eu sabia que eu ia estudar, eu ia entrar na faculdade. Bom, tem muita gente que não sabe também, mas em Volta Redonda eu cheguei a fazer curso de técnico em eletrônica. Não me pergunte como, mas eu passei por esse momento. Mas chegando em Uberlândia, eu ingressei, eu decidi ingressar num curso de letras. que foi onde eu entendi que eu poderia desenvolver o que estava já, de alguma forma, acontecendo ou se revelando em Volta Redonda. Porque, olhando hoje para trás, para trás de Uberlândia, eu vejo uma criança muito dedicada à literatura e, mais tarde, às artes, ao teatro, porque tinha um teatro maravilhoso em todo mundo. E, ao chegar em Uberlândia, eu percebo que é a literatura mesmo que me chamava para... Como se fosse uma missão, não entrar para estudar literatura numa universidade. Sempre foi, né? O campo das humanas é sempre uma missão. Parece que não é alguém que... Bom, mas também isso pode ser um grande preconceito também, porque outras áreas também, o envolvimento humano pode ser também tão grande quanto as áreas, hoje, universitárias que a gente chama de humanas, né? História, geografia, filosofia, enfim. Imagina, a medicina é uma grande missão também. Mas o que fazia sentido para mim, naquele momento, eram as letras. E eu comecei a estudar. Mas eu sentia falta, de alguma forma, que o que eu lesse ou o que eu escrevesse tivesse, tivesse uma... Que eu também sentisse essa experiência no corpo. Que não fosse só pela memória, pelo imaginário, pelo pensamento, mas que o corpo físico também estivesse orientando as minhas já necessidades literárias. E nesse momento, assim, ainda sem saber, eu vi uma... Porque o Berlândia apresentava isso, né? Eu estudava letras, mas eu via o Festival de Dança do Triângulo, eu sabia que isso existia. Eu fui ver espetáculos. E, em algum momento, andando na cidade, eu encontrei um cartão de visita, onde dariam... Estavam oferecendo uma escola de dança nova na cidade, que estaria oferecendo aulas de dança de rua, e eu fui, meio intuitivo, assim, fui. E quem estava dando aula nessa escola, que chamava Nuriev, que ela... Acho que ela durou um pouco, não muito tempo, em Uberlândia. E era o Laca, o Ranilto Laca, que estava dando aula. E ele foi o meu primeiro professor de dança. E, a partir do envolvimento com o Laca, eu não durei nem um mês na academia. Ele já me tirou da academia, já me levou para a rua. E, da rua, a gente já foi para o Jazz de Rua. E, do Jazz de Rua, a gente já criou um grupo, o Grupo Werther. E aí, quando eu vi, eu já estava com a minha agenda, já estava completamente mudada. Com os pés e mãos na dança. Com os pés e mãos na dança. E com o pensamento na literatura. É uma... Foi... É difícil para mim, assim, criar uma linha do tempo, porque era tão fluida. E, nesse tempo, eu lembro da gente trabalhando muito, os meninos, o Cláudio, o Henrique, o Delmo Oliveira, o Quatro, esqueci o nome dele. O Wellington Quatro. O Wellington. E o Laca. E, mais tarde, o Johnny Charles. A gente trabalhou muito tempo junto e o nosso coreógrafo era o Eduardo Lopes. Vai, vai. E foi um momento, assim, rico de... O nome que vem mais simples é pesquisa, mas me parece que não é só isso. Pesquisa parece que é uma coisa ainda tão acadêmica, tão escolar, né? Não, era um momento de entrega, a gente estava procurando alguma coisa. E essa procura era muito mais intensa do que uma pesquisa, né? E, em algum momento, eu decidi também ir embora do Werther. Eu disse, acho que não é o momento para mim mais ficar aqui. Aliás, antes de eu deixar o Werther, o meu primeiro solo foi feito no Grupo Werther, né? Foi como eu e o Cláudio e o Henrique fizemos. Ele se chamava Outro. Essa foi a primeira vez que eu fiz um solo. Olha, não sabia disso, não conheci. Foi com ele. E ali, logo depois desse solo, eu já entendi que o Werther já não era mais o meu lugar. Eu já não podia mais evoluir enquanto artista, enquanto... Enquanto artista ali dentro, porque me faltava essa ligação com a literatura que eu já não estava mais encontrando ali dentro. E eu não acredito que não seja por... Não era por questões de propor, por exemplo, uma relação da dança com a literatura, mas era... Acho que era uma questão de opção estética, movimento, de pensamento sobre o corpo, ou de... As ideias coreográficas, elas já... Eu não sei... Elas empachavam mais. Eu queria alguma coisa mais existencial, eu acho. E os meninos estavam bem preocupados com a matéria bruta do movimento, o que eu acho... Que é um outro caminho. É, hoje eu acho extraordinário. Na época eu já estava irritado com aquilo. Essas coisas de quem está querendo criar e criar e se ver... Criador, talvez. Talvez seja isso. Naquela época eu já era um criador e esse era o momento em que eu já tinha sentido que não daria certo trabalhar com eles. Aí eu saí. Por um tempo eu fiquei... Inclusive trabalhei com a Cláudia Nunes. Né, Cláudia? A gente fez a... A Cláudia tinha montado um espaço que eu nem lembro. Como é que era o nome daquele espaço, Cláudia? Ah, estava ligada. Iato. Era isso. Iato. Aí trabalhei com a Cláudia com a outra bailarina, Aurora. Aurora era uma performance, né? Aurora. 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 Aurora, é. Eu falei o quê? Não falei direito, não? Aurora. Aurora. E aí eu trabalhei com ela e lembro de trabalhar com a Cláudia também e a gente fez algumas, algumas, alguns... A gente viajou, né? Assim, a gente tinha toda a liberdade para criar. A gente não tinha... de formar em psicologia, a gente estava totalmente... Voltado para... Intelectualizado, né? Voltado para uma dança emocional. Né? Foi aonde você vestiu a saia a primeira vez. Foi lá no Iato, a saia vermelha, que depois fez o maior sucesso. Você começou a brincar com a saia e falou, gente, isso dá um trabalho, que depois virou um trabalho seu. Sim, se chamava a metáfora da colheita. Exatamente. Foi nessa época da metáfora. Então, eu acho que foi, assim, teve... Aí teve esse momento que eu já não era mais ligado a um grupo. Eu já estava sozinho e eu não conseguia parar de criar. Eu pulei também a... Uma época que eu também estudei dança clássica na Academia Elisete de Freitas. Eu lá, Cadelmo, e que a gente fez algumas... dançamos algumas coreografias. Eu lembro de conhecer o Mário Nascimento, por exemplo, na Academia Elisete de Freitas. Em seguida, eu comecei a investir também num solo. E aí foi a criação desse solo, chamado A Metáfora da Colheita, que era um solo que tinha as músicas da Marlui Miranda. Eu... Imagina, não eram as músicas que a Marlui Miranda fez para mim, mas eram músicas de um disco maravilhoso da Marlui Miranda que chamava Iru. E foi uma... Uma época que estava muito... Muito escutado. Ele era muito escutado. Muito lindo. Era... Tinha uma força... Tem, né? Uma força muito grande aquele trabalho e... Fazer perfeitamente. E era a minha vontade também de sair um pouco dessa... da cultura citadina e entrar... Tentar explorar a cultura indígena de alguma forma. Eu li um livro acho que era de um indígena chamado Cacau Erajecupé, alguma coisa assim, que falava sobre... Sobre algumas... Sobre um pouco da cultura indígena. Mas era tudo muito... Nada era profundo no sentido de um estudo profundo, como se diz, dar uma pesquisa. Era uma... Era uma identificação sensorial com temas que estavam de alguma forma me raptando naquela época. E quanto essa necessidade do aprofundamento interno do existencial, quanto a informação que vinha via literária, tudo isso já te tomava, já era um caminho que você estava iniciando ali, não é? Muito grande. Era um caminho que... me fazia até estar dentro de Uberlândia, até pertencer à Uberlândia e não ser um consumidor de Uberlândia. Essa era era uma grande identificação com... Eu não queria só identificar, repetir a história que tinha sido contada. Eu queria replicar essa história, eu queria escrever essa história de Uberlândia também. Eu era muito ambicioso. muito curioso, muito... envolvido com a matéria criativa que, de uma certa forma, eu não consegui... eu não consegui praticar em volta redonda. Então, foi um momento em que eu movimentei a cidade e a cidade me movimentou. Aí, então, eu decidi criar esse grupo chamado Maria do Silêncio. Mas tudo também partiu de um curso. Eu resolvi um dia dar um curso para algumas pessoas e foi incrível porque vieram muitas pessoas fazer esse curso e, de repente, eu falei, será que vocês não querem continuar e a gente propõe um preço mensal? Quase nada. Mas daria para a gente... daria para eu criar coisas para o grupo e fazer esse grupo se desenvolver. Quando eu... eu entendi que nesse momento essas pessoas também tinham o mesmo desejo que eu. de inventar um espaço criativo, diário, cotidianamente, em Uberlândia. e você, curiosamente, foi a primeira pessoa que eu vi em Uberlândia trabalhando com os mais diversos corpos. Tinha meninas gordas, tinha de tudo, né? Tinha altas, baixas, de tudo. Tipo, eram pessoas, né? Não bailarinos entre aspas, né? É, enquanto a moda nas grandes cidades era você investir num corpo magro e que corre... Trabalhado. Trabalhado, educado, né? Que respondesse. Lá em Uberlândia eu já estava trabalhando com uma aposentada de português, com uma pessoa que trabalhava com matemática, com uma professora de matemática, enfim, com uma... E isso, com corpos gays, gordos, complexados, enfim, com... com cientistas, estudantes, e... Isso, para mim, era a dança, era a dança que eu queria naquele momento, porque a gente não parava de exercitar o pensamento, essa vontade de pensar. vontade de... 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 de criar um espaço onde a percepção interna, né? Entre nós sobre Uberlândia e Uberlândia sobre nós não fosse cômoda, ou seja, não se acomodasse a essa repetição histórica de quem espera a morte, sabe? A gente queria um pouco mais que isso. então a gente estava numa idade boa, uma idade de quem... uma idade de quem quer fazer coisas, de quem não se limita muito, tem menos prós e contras, a gente queria testar, fazer e fazer, e quando a gente viu, a gente trabalhava de domingo a domingo e fizemos isso durante três anos, de 2000 a 2003. Foi quando eu ganhei a bolsa do Itaú Cultural, né? Eu fiz, Metáfora da Colheita, foi o primeiro projeto que foi selecionado pelo Itaú Cultural e aí em 2003 foi o meu projeto Transobjeto que foi selecionado e com uma bolsa. Aí na hora que eu ganhei a bolsa eu olhei para as pessoas e falei acabou. Aqui acabou a nossa história porque eu vou começar uma outra agora e eu preciso me dedicar completamente. E essa dedicatória não, essa dedicatória ela foi exclusiva a ponto de eu criar essa peça que quando eu mostrei para as pessoas que trabalhavam comigo até então, muitas delas não acreditavam no que estava havendo em Uberlândia. Então, eu recebi já aquele choque dos meus amigos. Era tipo, que coisa fria é essa que você está mostrando para a gente, né? Alguns do Maria, eu lembro, uma reação assim, tipo, todo mundo meio, é, estava meio, todo mundo meio ressabiado, todo mundo não, muitos deles estavam ressabiados, dizendo, você foi para a França, você voltou uma outra pessoa, você já não é mais aquela pessoa e eu não era mesmo. Esse trabalho transobjeto, ele era mais conceitual ou não? Ah, o pessoal chamava disso, chamava de ser conceitual na época. O Wagner, esse trabalho eu não cheguei a ver, como é que ele era? Tem como descrever alguma coisa? Era um trabalho baseado nas obras de Helio Ticica, é, Ligia Clark, Caetano Veloso e Carmen Miranda. E eu tinha, eu comecei a trabalhar com objetos em cena, então eram quatro cenas distintas e uma dessas cenas era a aparição do bicho. Então, foram quatro cenas distintas, eu posso mandar inclusive o vídeo para você. Ah, eu gostaria. e é o que essas pessoas diziam, que era uma dança conceitual. Então, bem, era uma dança conceitual, é o que você quiser que ela seja, mas para mim era aquilo que ela... Te contaram o que era. me contaram, aí eu vi que aquilo era o que eu queria fazer naquela hora. E quando eu mostrei para a Fernanda Pevilacqua, que aí eu comecei a trabalhar com ela também, frequentar muito o Ike Dança, eu já frequentava o Ike Dança desde o meu primeiro solo, desde 1998. E aí, quando eu... Quando eu fui para... Quando eu mostrei essa peça para ela, eu falei, Fernanda, tem... tem duas saídas para essa peça, ou eu vou ou eu fico. Quando eu apresentar isso no Itaú Cultural, é isso, ou eu vou ou eu fico. Eu tinha certeza. Porque eu não tinha nada a perder. Nada a perder. Tanto que quando eu apresentei no Itaú Cultural, existia um nervosismo, mas era um nervoso muito contido. Era de quem estava se descobrindo num palco, digamos, internacional. E quando eu vi, eu fui. Eu já não morava mais em Uberlândia. Quando eu apresentei no Itaú Cultural, no dia seguinte, eu entendi minha casa não é mais Uberlândia. E a partir dali foi uma sucessão de solos. Daí você foi para São Paulo ou direto para o exterior? Eu fui para São Paulo, Fiquei entre São Paulo e Uberlândia. E em 2005 eu recebi o convite para apresentar na França. Eu morei em Belo Horizonte porque o FID me chamou para fazer uma residência em Belo Horizonte. Então, os primeiros seis meses eu passei em BH e logo em seguida eu já fui para Paris e aí eu fiquei morando entre Paris e Berlim. e aí eu fiz outras 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 apresentações. Eu fiz outros trabalhos, eu fiz Labed em 2005, aí eu fiz Placebo, Placebo 2008, aí eu fiz Piranha e outros projetos. São 13 criações ao todo, desde 2002. E hoje eu cheguei aqui, onde eu estou. Um lugar estranho, um lugar que é um lugar cheio de palavra, um lugar onde, com menos movimento que antes, e um lugar onde eu tenho encontrado na literatura a minha forma mais precisa precisa de expressão. O trabalho Labed te conduziu muito bem a essa escrita mais introspectiva, mais profunda, né? imagino que tenha sido um trabalho de aprofundamento interno muito grande. Não sei. É um momento em que eu não tenho mais receio ou dúvida se eu devo dizer uma coisa ou outra. Eu sei o que eu devo dizer e eu digo. É um momento em que eu não peço mais permissão, como antes eu pedia. É um momento de clareza, de perspectiva, é um momento em que eu vejo que eu vejo que há menos ansiedade, que há menos que a questão que... Uma tranquilidade, assim. Eu vejo a questão criativa mais conectada ao evento literário e não ao evento performativo. Apesar que quando eu escrevo eu estou performando. Entendi. a escrita é performativa porque ela não é uma escrita só de palavras, é uma escrita de experiência. Então, experiência física, experiência sensorial antes de tornar escrita. Então, ela é performativa. E uma experiência que vem de uma maturidade que aconteceu através do corpo. O corpo é onde tudo está. É a questão mais contundente. É lá. Ela está lá. Inclusive, Wagner, eu me lembro do seu trabalho É Perdi quando eu assistia esse trabalho que foi para mim o segundo solo, mas para você já era parece que o terceiro pelo que você disse. A sensação que a gente tinha ao ver aquele trabalho era de que você estava tirando o movimento das entranhas. era uma coisa incrível, assim, assistir aquilo, assim. E você podia falar um pouco para a gente desse trabalho? Ele tem um nome francês, é isso? Da onde que surgiu? Parece que você tirou de Jó da Bíblia, eu não lembro direito como que foi. Como que foi esse processo criativo, assim, desde a concepção da ideia? É um trabalho que tem muito tempo, era um outro Wagner, não sou eu. Então, eu não sei se eu consigo descrever com tanta clareza o processo desse trabalho, mas digamos que ele faz parte de um desses momentos em que eu precisava dizer alguma coisa. e eu, nesse momento, eu estava, eu tinha rompido com a igreja, né? Então, a questão Jó, para mim, o assunto, Jó, a personagem, Jó, ela foi uma personagem que me ajudou a lutar, a disputar contra essa entidade chamada Deus. Então, o que vinha das entranhas era essa, talvez, essa, essa, essa raiva que estava até então alojada em alguma parte do corpo. E ali ela saiu. Então, não sei, eu fico pensando, era um trabalho artístico, claro, mas será que era só um trabalho artístico? Já era um movimento político, né? Era um movimento político, dentro do, desse campo religioso. Era como se fosse tirar essa religião de mim. mas era um, é, eu acho que também é que bom que passou. Eu nem registro esse trabalho entre os meus trabalhos, porque eu não sei esses trabalhos que eu tinha criado nessa época, parecia que estavam, eram trabalhos que tinham me ajudado a criar transobjetos. Eu não imagino hoje esses trabalhos como um trabalho a se ver e a se observar. Eu acho que eram etapas, etapas anteriores ao transobjeto. Mas eles, eles tinham uma beleza, assim, poética do corpo muito forte, assim, né? Quem via tinha um prazer de ver, né? De assistir mesmo não fazendo mais parte, né? Durante anos, o corpo, pra mim, foi, não foi uma questão, né? Durante anos, dentro da igreja, o corpo era, não era uma questão. Ele precisava, inclusive, desaparecer, morrer, pra poder existir. e aí, quando eu cheguei em Uberlândia, o corpo começou a existir. Então, essa, eu tava ali trabalhando essa dura matéria. A igreja entrou em conflito com o seu corpo? Foi isso que... A igreja sempre teve conflito com o meu corpo. A igreja não gosta do meu corpo. A igreja não gosta do corpo dos homossexuais. E aquele momento era o momento em que eu deixava o conflito pra lá. Era isso. Não é que... Ali eu não tinha mais conflito. Ali eu tava lutando pra retirar esses fragmentos de crenças que chegaram a me maltratar durante um momento. E que paralisam muitas pessoas, né? Assim, que amarram muitas pessoas, né? E elas deixam de fazer tanto, né? Viver tantas experiências, assim, que poderiam ter, inclusive, libertadoras, né? Em termos, assim, de consciência. Acho que esteticamente também. Esteticamente, né? a estética da igreja é muito pobre. E... quando eu vou... No momento em que eu tava tentando retirar esse corpo desse estado de estar parado, eu... eu já estava reagindo às coisas que tinham se passado comigo na igreja. E você hoje tem uma outra concepção de Deus? Deus ou não? É... Você simplesmente... Deus, pra mim, sempre que vier com letra maiúscula, é quando ele estiver no início de uma frase. ele não não sei mais o que... É... A concepção antiga de Deus não faz sentido nenhum pra mim. Agora, que ele existe, ele existe, no sentido de... Deus é uma... é um recurso discursivo e as pessoas criaram no imaginário essa... esse... essa presença chamada Deus. eu não não penso muito nisso mas hoje não... Certo. Eu queria retomar um pouco essa fase do Maria do Silêncio. Porque Maria do Silêncio chegou num lugar em que a literatura e a dança se encontraram de forma muito bela, né? Mágica, assim. Eu me lembro, se não me engano, as caixas de Bernardo Alba, não é? Tem. Como é que se deu esse trabalho artístico aí? Como que ele aconteceu? Como é que foi a inspiração pra fazer esse trabalho? como é que foi, assim? A gente... Eu lembro que no grupo a gente sempre lia muito. Lia muito. Durante as aulas, inclusive? Durante as aulas. Tinha sempre leitura de alguma... algum... algum texto. Eu lembro a gente estudando o Gabriel Gracia Marques. Pra cada... pra cada aula, cada ideia que a gente tinha ou era uma leitura ou era um filme, era o cinema e era a literatura sendo materiais de... dos encontros do Maria do Silêncio. E, em um momento, eu conheci a Alda Stutz, que é uma poeta, era uma poeta, nascida em Belo Horizonte, que estava morando em Uberlândia. E... E foi com ela que eu continuei algumas leituras sobre... Não, que eu comecei umas leituras sobre Maria Gabriela Alonçol e comecei a pensar nessa questão da memória, porque a Alda tinha as memórias dela guardadas em caixas na casa dela. e aí eu resolvi misturar as caixas de... Fazer um trocadilho com o título da casa de Bernarda Alba com as caixas de Bernarda Alda. Porque ali a gente estaria lidando com a gente estaria construindo o imaginário de uma pessoa viva em cena. A gente não estaria lidando com personagens, mas a gente estaria trazendo para a cena a vida de uma pessoa. Ali talvez tenha começado a questão da autoficção. aquela ideia daquela mesa que tinha uma mesa e tinha umas xícaras e as pessoas tinham uma performance com aqueles objetos da mesa que ficou muito bonito, parecia assim, sei lá, uma cena de... sei lá quem, Pina Bausch? Como que foi que vocês chegaram naquela cena da mesa? Surgiu das memórias mesmo? Ou não? Acho que sim, a gente estava... A gente ia para a casa das pessoas para dormir, para falar sobre, para fazer residências e a gente tinha ido para a casa da Patrícia, que era uma das... de uma das... das integrantes do Maria, a Patrícia Neves, e ela tinha uma mesa muito grande e a gente estava estudando essa Bernarda que parecia uma mulher autoritária e, nesse momento, a gente viu essa mesa e eu disse todos para a mesa e eu pensei muito na mesa verde, né, do Curtioso. Falei, acho que a gente tem que se relacionar com o Curtioso para trazer essa... Como que seria essa mesa da Alemanha em Uberlândia? E, falando sobre um tema criado por um escritor é... É... Mineiro? Não, por um escritor internacional. Ah! É... porque a gente tinha o... A gente... Então, porque... para um escritor espanhol, porque a gente tinha o... O... O Lorca. Era o Lorca, o Curtioso e nós. como que seria essa junção? Como que ela se daria? E com a Alda, que era de Belo Horizonte, falando um poema dela enquanto aquela coisa estava acontecendo. Então, os estrangeirismos eram muito importantes para mim, sempre foram. E para o Maria também, porque nós éramos todos estranhos mesmo. já era... já estava dado. E essa estranheza para mim era uma das qualidades do... É uma das qualidades do que é ser brasileiro. É gostar de acolher, né? Gostar de conhecer. Gostar de conhecer a cultura do outro. É verdade. Isso a gente tem... De usar e de praticar a cultura do outro. Eu acho que tinha uma... A gente tinha essa vontade de fazer isso. Porque, inclusive, nessa época, falava-se muito sobre a globalização. Eu tinha lido muito o livro do Milton Santos sobre a globalização, que se chamava acho que por uma outra globalização. Então, a ideia da globalização era muito intensa. Como essas misturas acontecem nas artes, sabe? Eu acho o nome globalização um pouco cruel, assim, para falar de questões artísticas, porque limita, joga para a ciência de novo. E eu acho que não é lá que a gente vai encontrar o nosso material, não. Mas como essas... A gente estava numa era analógica, criando relações digitais. É verdade. E eu me lembro de você na livraria do...